Só querem explorar vocês, é lógico que não ficarão impunes, eles caminham para o precipício, porque Deus nunca esteve do lado deles e não permitirá que essa situação continue indefinidamente. Deus não deixou escapar nenhum anjo rebelde, mas os enjaulou no inferno e ficarão ali até o dia do juízo. Ele também não deixou passar a maldade do mundo antigo, providenciou o dilúvio para fazer a limpeza, resgatando apenas oito pessoas. Noé, a única voz de justiça, era um deles. Deus decretou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Tudo o que restou delas foi um monte de cinzas, uma advertência terrível para qualquer pessoa dominada pela maldade. Mas Ló, um homem bom, quase enlouquecido pela imundície e pela perversão sexual daquelas cidades, foi resgatado. Cercado de podridão moral, dia após dia, aquele homem justo vivia em aflição constante. Pois Deus sabe como resgatar os justos dos ataques malignos e como manter os ímpios na mira até o dia do juízo. Deus está especialmente irado contra esses mestres que vivem na imoralidade, viciados numa vida decaída. Eles desprezam as autoridades verdadeiras, preferindo seguir seus instintos e governar a si mesmos. Egocêntricos e insolentes não hesitariam em difamar a mais esplêndida das criaturas. Nem mesmo os anjos, superiores a eles em tudo, ousariam difamar os outros diante de Deus. Eles não passam de animais selvagens, predadores por natureza, mas assim como abatem os outros com suas blasfêmias, também serão abatidos. No final serão derrotados. A maldade deles vai se voltar contra eles mesmos. Eles são tão desprezíveis e viciados no prazer, que vivem em orgias e se embriagam em plena luz do dia. São obcecados por adultério e são compulsivos em todo tipo de pecado. Não hesitam em seduzir quem se mostre vulnerável. A especialidade deles é a cobiça. São mestres nisso. Almas mortas. Eles saíram da estrada principal e agora andam sem rumo. Tomaram o caminho de Balaão, filho de Beor, o profeta aproveitador e especialista em maldade. Mas Balaão foi interrompido no meio desse caminho perverso. Um animal falou com voz humana e evitou a loucura do profeta. Esses mestres não têm nada a oferecer. São fontes secas. Nuvens de tempestade espalhadas, guiadas por um buraco tenebroso do inferno. Seu ensino não passa de conversa fiada. Mesmo assim são perigosos. Os que estão prestes a escapar dos caminhos errados são os mais suscetíveis ao seu apelo sedutor. Prometem liberdade aos novatos da comunidade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Pois se são viciados em corrupção e são mesmo, são escravos dela. Se eles escaparam do cortiço do pecado depois de ter uma experiência com o Senhor e Salvador Jesus Cristo e escorregaram de volta para a velha vida, então a situação deles é pior que no começo. É melhor não conhecer o caminho de Deus que andar nele e depois retornar, repudiando a experiência e o mandamento santos. Eles comprovam o provérbio, o cachorro volta ao seu vômito. Ou este, o porco lavado procura a lama. Segunda de Pedro Capítulo 3 Meus prezados, esta é a segunda carta que escrevo a vocês. E as duas cartas têm o propósito de manter sua mente em estado de atenção, para que não se esqueçam do que os profetas falaram, nem da ordem do nosso Mestre e Salvador transmitida pelos apóstolos. Para começar, vocês precisam saber que nos últimos dias, os zombadores viverão os seus anos de glória. Reduzindo tudo ao nível mais baixo, eles nos provocarão. Então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados estão mortos e enterrados, e tudo está como sempre esteve desde o primeiro dia da criação. Nada mudou. Eles convenientemente terão se esquecido de que muito tempo atrás, todas as galáxias e o nosso planeta foram trazidos à existência do caos das águas pela palavra de Deus. E ela trouxe o caos de volta no dilúvio que destruiu o mundo. As atuais galáxias e o mundo são o combustível para o incêndio final. Deus está pronto para agir, para falar outra vez e para dar o sinal que desencadeará o juízo e a destruição dos céticos e profanos. Não se esqueçam do óbvio, amigos. Com Deus, um dia como mil anos. E mil anos como um dia. Deus não está atrasado com sua promessa, como alguns pensam. Ele está se contendo por causa de vocês, atrasando o fim, porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um mais tempo para mudar. Mas quando o dia do juízo de Deus chegar, será sem anúncio, como um ladrão. O céu entrará em colapso com um estrondo ensurdecedor. E tudo desaparecerá num incêndio imenso. Neste dia, a terra e todas as suas obras serão expostas ao escrutínio do julgamento. Considerando que tudo que hoje está bem e amanhã poderá não estar mais, percebem como importante viver uma vida santa? Esperem ansiosos pelo dia de Deus todos os dias. E os elementos vão derreter. Mas nós mal o perceberemos, porque estaremos de olho em outro caminho, na expectativa do prometido novo céu e da prometida nova terra, todos adornados pela retidão. Portanto, meus amigos, isso é o que vocês devem esperar, fazendo o possível para que sejam encontrados vivendo em pureza e paz. Interpretem a restrição paciente do nosso Senhor pelo que ela é, salvação. Nosso bom irmão Paulo, que é muito sábio nesses assuntos, refere-se a isso em suas cartas e escreveu a vocês essencialmente a mesma coisa. Algumas coisas que Paulo escreve são difíceis de entender. Pessoas irresponsáveis que não sabem o que dizem distorcem seus ensinos o tempo todo. Eles fazem o mesmo com o restante das escrituras, mas o prejuízo será deles. Quanto a vocês, amigos, estão bem advertidos. Fiquem atentos para que não caiam ou vacilem por causa desses mestres pervertidos. Cresçam na graça e no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Primeira carta de Pedro. Capítulo 1. Eu, Pedro, sou um apóstolo em missão por Jesus, o Messias, escrevendo aos exilados dispersos nas regiões do Ponto, da Galáxia, da Capadócia, da província da Ásia e da Vitínia. Não falta ninguém. Ninguém foi esquecido. Deus, o Pai, está de olho em cada um de vocês e decidiu, pela obra do Espírito, manter os obedientes por meio do sacrifício de Jesus. Que tudo de bom seja enviado da parte de Deus a vocês. Que Deus nós temos. E como somos felizes em tê-Lo, o Pai do nosso Senhor Jesus. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, recebemos uma vida nova e temos tudo na vida. Até mesmo um futuro no céu, que começa agora. Deus está atento a nós e ao futuro. O dia em que vocês terão tudo isso, vida restaurada e integral, está chegando. Sei quanto vocês se sentem bem com isso. Ainda que nesse meio tempo tenham de enfrentar todo tipo de provação. O ouro puro passado pelo fogo sai comprovadamente puro. A fé genuína que passa pelo sofrimento sai comprovadamente genuína. Quando Jesus consumar tudo, será a fé que vocês têm, não o ouro que Deus vai apresentar como prova da vitória dEle. Vocês nunca o viram. Mesmo assim o amam. Vocês ainda não o veem. Mesmo assim confiam nele, rindo e cantando. E continuam crendo. Por isso, vão conseguir o que querem. Salvação plena. Os profetas que previram o presente momento fizeram muitas perguntas acerca do dom da vida que Deus estava preparando. O Espírito do Messias já havia revelado antes que o Messias passaria por sofrimento seguido de glória. Eles queriam saber quem e quando. Tudo que informaram a eles foi que estavam servindo vocês, que por ordem do céu agora ouvem por vocês mesmos, por meio do Espírito Santo, a mensagem do cumprimento daquelas profecias. Percebem como são privilegiados? Os anjos dariam qualquer coisa para se envolver nisso. Por isso, arregassem as mangas. Ponham a mente para funcionar e estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vinda de Jesus. Não se acomodem aos velhos caminhos do pecado quando vocês só faziam o que queriam. Naquele tempo, vocês não conheciam nada, mas agora conhecem. Como filhos obedientes, andem no caminho da vida moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia de santidade. Deus disse, eu sou santo, então sejam santos. Vocês pedem ajuda a Deus e Ele atende. É um bom pai, mas não se esqueçam de que é também um pai responsável e não vai deixar que vocês vivam na lama. A vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo. Vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa e não foi algo impensado. Ainda que só agora no fim dos tempos o plano tenha vindo a público, Deus sempre soube o que ia fazer por vocês. É por causa do Messias sacrificado a quem Deus depois glorificou e ressuscitou que vocês confiam em Deus e sabem que tem um futuro nele. Agora que vocês purificaram a vida por meio da verdade, amem-se uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. A vida nova que possui não é como a velha vida. O velho nascimento de vocês veio de semente mortal. O novo nascimento vem da palavra viva de Deus. Pensem nisto. Uma vida concebida pelo próprio Deus. Foi por isso que o profeta disse a vida velha é como a grama. Sua beleza se vai como as flores do cão. A grama seca, as flores murcham e a palavra de Deus continua e continua para sempre. Essa é a palavra que concebeu a nova vida em vocês. Primeira de Pedro Capítulo 2 Por isso, limpem a casa. Tratem de varrer tudo o que é malícia, fingimento, inveja e comentários maldosos. Vocês já provaram de Deus. Agora, como bebês de colo, bebam a pura bondade de Deus e assim crescerão maduros e completos em Deus. Bem-vindos a pedra viva, a fonte da vida. Os pedreiros olharam para ela e a desprezaram, mas Deus lhe deu um lugar de honra. Apresentem-se como pedras para a construção de um santuário cheio de vida e que servirão como sacerdotes, oferecendo a Deus vidas aprovadas por Cristo. As Escrituras dizem, Vejam, estabeleço uma pedra em Sião, uma pedra de canto em lugar de honra. Quem tem essa pedra como base nunca irá se arrepender. Para quem confia nele, ele é a pedra de que podemos nos orgulhar. Mas para aqueles que se recusam a confiar nele, a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal pedra de fundação. para quem não confia, ela é uma pedra de tropeço, uma rocha bloqueando o caminho. Eles tropeçam e caem porque se recusam a obedecer como foi predito. Mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por ele e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa. De rejeitados para aceitos. Amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Vivam uma vida exemplar e dos descrentes para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então, eles serão conquistados para o lado de Deus e estarão lá para participar da festa quando ele vier. Deixem o Senhor em todos vocês sendo bons cidadãos. Respeitem as autoridades, qualquer que seja o nível delas. Elas são emissárias de Deus, responsáveis por manter a ordem. É a vontade de Deus que ao fazer o bem, vocês possam curar a ignorância dos tolos que o consideram um perigo para a sociedade. Usem da sua liberdade para servir a Deus, não para quebrar as regras. Tratem todos com dignidade. Amem sua família espiritual. Temam a Deus. Respeitem o governo. Sejam bons empregados para o patrão, não apenas para os bons patrões, mas também para os maus. O que importa é que suportem tudo por causa de Deus quando forem maltratados sem razão. Não há nenhum mérito em receber castigo quando vocês o merecem, mas se forem maltratados por terem bom comportamento, mesmo que sejam bons empregados, é isso que vale para Deus. Foi para esse tipo de vida que vocês foram convidados, o mesmo que Cristo viveu. Ele sofreu e aceitou toda espécie de sofrimento para que vocês soubessem que esta vida era possível e aprendessem a vivê-la passo a passo. Ele nunca fez nada errado, nem disse qualquer coisa incorreta. Ele foi xingado com tudo que é nome, mas não reagiu. Sofreu em silêncio, contente em deixar Deus acertar as coisas. Ele usou seu corpo de servo para carregar nossos pecados até a cruz e nos livrar do pecado, nos deixar livres para viver o caminho certo. Os ferimentos dele são a cura de vocês. Vocês eram ovelhas perdidas, sem saber quem eram ou para onde estavam indo. agora são chamados pelo nome e guardados até o fim pelo pastor da alma de vocês. Primeira de Pedro Capítulo 3 O mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada uma para o seu marido, atentas às necessidades deles. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa de vocês. O que importa não é a aparência exterior, o estilo do cabelo, as joias, o corte da roupa, mas sim sua atitude interior. Cultivem a beleza interior, do tipo gracioso e gentil que agrada a Deus. As mulheres santas de antigamente eram lindas na presença de Deus desse modo e eram boas e leais aos maridos. Sarah, por exemplo, tratava Abraão como meu querido marido. Vocês serão verdadeiras filhas de Sarah se fizerem o mesmo, sem ansiedade e sem acanhamento. O mesmo vale para vocês, maridos. Sejam bons maridos, cada um para a sua esposa. Não deixem de honrá-las nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres, elas não têm alguns dos privilégios de vocês. Mas na nova vida, sob a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, travem a esposa iguais a vocês, para que suas orações não sejam daquelas que nem passam do teto. Resumindo, sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes. Isso vale para todos, sem exceção. Nada de retaliação, nada de língua fiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoe, que é obrigação de vocês. Assim, serão uma bênção e também receberão bênçãos. Quem quer abraçar a vida e ver dias cheios de bem, eis o que tem de fazer. Não diga nada maldoso ou capaz de ferir. Despreze o mal e cultive o bem. Persiga a paz com todo empenho. Deus aprova... para o preço de seu avião, para que você decida quando enviar. Para o preço Tchau. 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 Olha o caminho da Amazon. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Um treino, um treino Muita loja de carro aqui, ué Esse tabaco aqui Vamos lá